Hoje não Deixe pra mim, deixa quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo depois do que fiz E mesmo sem paixão eu peço sua compaixão Hoje não Desista de arrumar a mala e de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo uma árvore morta De onde eu vou ficar raiz se eu não tenho chão? Fique, eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo eu consigo ter sono Não, se você não quer a cama nem a rede Turma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Que ainda sou seu dono Hoje não Deixe pra mim, deixa quando eu estiver feliz Hoje eu estou tão pra baixo depois do que fiz E mesmo sem paixão eu peço sua compaixão Hoje não Desista de arrumar a mala e de bater a porta Sem chão eu estou me sentindo uma árvore morta E de onde eu vou ficar raiz se eu não tenho chão? Fique, eu imploro pra você não ir Espere pelo menos eu dormir Se é que tendo pesadelo eu consigo ter sono Não, se você não quer a cama nem a rede Turma no sofá ou no pé da parede Mas me faça sonhar Que ainda sou seu dono Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau